Um mundo onde todas as tostices, de certa forma, necessitam de um pouquinho de correspondência, necessitam de certa disponibilidade do outro. E o mundo onde a tostice é constantemente incorporada às nossas necessidades que acabam surgindo, né, nessas marés, assim, num mundo onde não há televisão, não há jornal, não há revista, não há nem mesmo Facebook para se dizer o que é que está acontecendo numa vida que é sua, mas que não é sua também. Num mundo onde todas as tostices, elas acabam se reverberando e criando novos fôlegos e novos rumos e vai se compartilhando, se multiplicando através de mitoses e meioses. Em um mundo onde a tostice simplesmente acontece, não poderia ser diferente. E é por isso que eu acho que é importante a gente não esquecer que, né, acho que é um legado que a gente leva para a vida toda, que se você, por um acaso, em algum momento da vida, experimentou um pouquinho da febre toxa, se você teve contato, né, com esse fenômeno, se de alguma forma você esteve próximo, não houve distância do fenômeno toxa, eu digo, que eu suplico, eu peço de coração, eu peço virilente, por favor, seja amena. Próxima. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL